Meu nome é Andréa Guanais, eu sou de Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia. A história é a história de uma mulher garimpeira, negra, que ela encontra uma pedra de diamante e por causa dessa pedra ela é assassinada, por causa da ganância de algumas pessoas que querem roubar a pedra dela. E aí, como Lençóis tem uns conteúdos muito míticos da região, lá tem um tipo de candomblé que chama o jarê. O jarê é um tipo de candomblé específico que tem na região, segundo o meu professor Orlando Sena, um candomblé de caboclo, um candomblé de caboclo. Então, eu queria juntar um pouco esse misticismo, um pouco dessa cultura afro que tem lá para contar um pouco de uma história de uma mulher negra, garimpeira, de uma guerreira, uma heroína. E ela, nesse meio aí, magicamente, ela se torna uma onça, depois que ela morre e volta na forma de uma onça para se vingar das pessoas que fizeram mal a ela. É tipo um realismo fantástico. Até então, eu penso em fazer a onça com uma lente subjetiva, no modo subjetivo. Então, as pegadas da onça, olhos na mata, tentar reproduzir olhos na mata, o esturro da onça. Então, a onça vai insinuar que ela está ali, que ela está presente, que ela existe. E, em alguns momentos, alguns atores falam dessa onça também. Pelo medo de ousar por ser uma pessoa que ainda está iniciando nesse universo cinematográfico, eu meio que engessei um pouco a história com medo de sonhar a história. E eu queria um realismo fantástico, porque eu acho que é isso que eu queria contar. E aí, diretora de arte, não, sonhe mais, coloque mais cores, coloque... E aí, eu fui colocando e tem sonhos de Chica, tem imagens de tambores, tem uma coisa... Eu joguei um pouco de um realismo fantástico, de uma fantasia em cima. Então, eu diria que o meu roteiro, ele sai com um pouco mais de fantasia. E ele foi reduzido, porque inicialmente ele seria um argumento para um longa. E, para mim, vai ser fundamental esse curso, porque eu vou estar voltando e vou imediatamente dando esse feedback para a cidade, através do filme, né? E também nas minhas aulas. Eu quero também trabalhar isso com os alunos. Hoje, eu acabei de escrever um pequeno conto lá e já quero, já estou pensando em filmar ele, tipo, cinco minutos, juntar com a galera de lá e começar a produzir, brincar, fazer coisas diferenciadas, né? Usar isso como metodologia na minha pedagogia e também alçar outros voos. Mas aí, só o destino que vai dizer. Música 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 Música